Gente, eu estou começando esse vídeo hoje aqui nas flores, para mostrar um pouco das flores de hoje. Já está anoitecendo, mas elas ainda estão abertas, então eu quero mostrar um pouco para vocês. Hoje meu vídeo vai ser plantando, mas eu gosto de começar mostrando sim o que tem de bonito, que é para dar uma alegria, né? Eu estou esperando essas calanchóis soltarem as flores. Ela é bem lenta, faz bastante dias que elas estão assim, mas agora que apareceu essa florzinha. Quer dizer, as flores que demoram para abrir, mas elas cresceram rápido. Eu plantei aqui, de repente elas cresceram e soltaram as flores. Mas eu nunca tinha plantado calanchóis e eu estou muito feliz por essas que eu plantei agora. Então, está ficando nublado. Olha o céu como está escuro. E eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho, mostrando aqui o coração também, como está o coraçãozinho. O primeiro, o segundo, está muito lindo, cheio de flores. Tudo florido aqui. As taurenes, tudo florindo. Tudo que é flor aqui está soltando flores. Vou mostrar aqui também meu pé de rosa. Como foi que amanheceu hoje. Olha o tanto. Belíssimas essas rosas. Então, agora eu vou começar fazendo um plantinho. Ali mudando umas suculetazinhas. Colocar nos vasinhos. E aqui eu estou fazendo uma composteira. Já a Efeição está cavando aqui o buraco. Porque eu vou colocar todas as folhas que eu juntar aqui. As cascas de verdura, o resto de plantas. Vou colocar tudo aqui. Vou passar essas suculentas para o vasinho. Eu não sei se é suculenta, se é cacto. Mas acho que é suculenta. Eu não entendo muito. Não trabalho com elas. Mas como essa daqui já está muito cheia essa bacia. Então, eu vou colocar cada uma no vasinho. Colocar umas pedrinhas. E vou levar para o lugar onde ela está. Vou deixar crescer mais um pouco para poder vender. Então, a Efeição já está colocando as folhas no buraco. Não sei se vai caber tudo. Mas a gente vai dar um jeito. Isso vai ter que ficar aberto, viu, Jéssio? É, porque tudo que eu pegar de casca de verdura, de pedaço de folhas, né? Das plantas também que a gente poda. Eu vou soltar tudo aí dentro para virar composto. Então, aqui eu vou colocar essa terra. Como essa terra já é muito adubada, que era no lugar do curral, ela já tem muito esterro. Então, eu não vou colocar nada. Só a plantinha. Depois, quando o tempo for passando assim, eu vejo que ela está precisando de alguma dúvida. Eu vou botar com a mão. Me ter a mão na terra, né? O bom é pegar na terra. Quando eu senti que ela está precisando de vitaminas, então, eu coloco aqui um adubo livre. E ela fica muito bonita. E essa planta, eu não sei o nome dela. Mas ela dá flores. Ela bota uma florzinha. Olha aqui a flor dela, Jéssio. Mostra aí. Uma florzinha cheirosa. Mal cheirosa, né? Dizem que aqui dentro tem umas larvazinhas, porque ela é polinizada pela mosca varigilha. É uma planta que pode ficar na sombra. Ela é de sombra. E de meia sombra também. Também, às vezes, ela aguenta um solzinho também. Eu já plantei ela de todo jeito. Não só na sombra. Mas, em sombra total, ela não cresce. Não fica muito bonita, não. Mas, em meia sombra, ela fica linda. E serve também para fazer carqueira pendente. Esses vasos aqui. E, às vezes, ela cresce assim por lados. E desce. Fica bem bonita. Eu vou tirar essas mais baixinhas. Para colocar aqui. Eu vou fazer só uma demonstração de como é que eu vou fazer. E, depois, eu termino o vídeo. Olha só. Essa aqui. Com as florzinhas. Cada talo desse pode ser uma planta. Mas, eu vou colocar muitos. Porque, os vasos estão poucos. Um pouco fácil. Esse daqui. Faz pouco tempo que eu botei ela aqui nessa bacia. E ela já evoluiu desse jeito. Olha a flor. Coisa linda. O bom é que, aqui em Campina Grande, nesse tempo, o clima é muito bom. A gente lembra que não precisa fazer muito esforço para cuidar das plantas. Tem que ter muito cuidado para arrancar os matinhos que nascem. Nasce muito mato. Mas, nesse tempo assim de chuva, é muito bom para as plantas. Porque elas molham. E demoram a secar. O clima é um pouco. Então, com isso, elas crescem mais liçosas, mais sadinhas. E agora, eu vou finalizar com essas pedrinhas. Não sei se vai dar para todas. Eu comprei amarela para dar um destaque. Amarela com verde. Nas cores do Brasil. Né? Mas, eu não pensei nisso, não. Nem, eu comprei porque eu gosto de amarela. Não pensei nisso, não. O povo gosta muito de circulentas, de capos. Principalmente, as pessoas que não sabem cuidar de plantas, que não gostam de plantar. As outras que dão trabalho, nem aí cultivam essas plantinhas dentro desses vasinhos. Só que aqui, ela não pode ficar muito tempo, não. Então, ela vai crescer, vai ficar, o vaso vai ficar muito pequeno. Para ela, hein? Vai se sentir para um vasinho maior. Então, aqui tem uma. Mostra aqui, como ficou. Eu vou encerrar aqui, meu vídeo por aqui, desejando uma noite feliz para todos. E o dia já está acabando, né? Então, que Deus esteja sempre no coração da gente, né? As pessoas que buscam Ele, todos que buscam a Deus, Ele está presente, então. Felicidade para todos. Beijo.